O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar Você pode até cair, mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus Se a sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender Vou me entregar, vou confiar No amor de Jesus, pode acreditar Deus é maior, Deus é maior Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus, que o sagrado seja minha luz Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus, que o sagrado seja minha luz Maria passa à frente Ave cheia de graça, bendita Seja mãe, te amo com amor eterno Singelo de coração Amém 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 Amém